Olá, divos e divas! Aqui estamos nós, no canal Humor Multishow. Diretamente da nossa praia particular, que é feita de chroma key, gente. Mas nós temos que entender que é o que o Multishow tá podendo pagar pra gente agora. Pois é, né. E tamo bem praia mesmo, né. Hoje eu trouxe um chapéuzes pra me proteger da chuva, do calor, né. Do calor, é isso aí. Já que ninguém me protege da chuva e do calor, tive que aderir a um chapéu, tá, gente? Ai, gente, né. Mas em pior situação, estão os nossos casais de Se Sobreviver Case que estão no perrengue de verdade, tá? Gente, são 20 dias no meio do mato, lá com uma prainha ali, ó. Frio, calor, fome, 20 dias sem roupa nenhuma. Enfrentando o relacionamento a dois, que eu diria que é o maior desafio do jogo sem sombra de dúvida, gente. Pois é, o difícil não é a sobrevivência, mas sim a convivência, não é mesmo? Ai, que coisa mais clichê de ser dita, né, gente. Mas é a pura verdade, nós já estamos vendo que os casais, eles já estão, ó… Birutas. Lueques, lueques! Mas antes do nosso react aqui, ó, deixa o seu like aqui nesse vídeo. Compartilha, se inscreve aqui no canal Humor Multishow porque a gente tá aqui toda quarta-feira, meio-dia. Já rolou aqui alguns episódios do nosso react. Se você não assistiu, clica aqui nos links, nos cards, tá, meninas? Porque hoje é a terceira semana. Semana que vem é a última semana, tenta aproveitar, tá acabando! Mas olha, pra comemorar, assim, esse momento do jogo… Vai dar uma esquentada no clima. O Mutio preparou um joguinho aqui pra gente, tá? Porque a gente também joga, tá? Pois é. Nós também estamos participando desse jogo. Somos obrigados, porque tá no roteiro, tá, gente? Então tem que fazer, tá? Mas vai ser divertido, eu acho que vai ser divertido. Essa caixinha tá escrito ou defeito ou qualidade, defeito ou qualidade, tá? E na outra caixinha, situações. Então você fica com situações, eu fico com um defeito ou qualidade, tá? E aí a gente tem que tirar um defeito ou qualidade aqui. De acordo com a situação, a gente tem que expor aqui um ao outro. Amo! Tá, amo. Gosto! Vou começar, então. Nem vão pra terapia essa semana, porque já tá pago. Já tá pago dessa semana. Não precisa, gente, não precisa. Ó, vamos lá, eu vou… Você vai começar? Eu vou começar aqui. Um defeito! Vou ter que falar de um defeito do Fih. Pega aí sem olhar. Pedir o delivery, gente… Ai, meu Deus, ó… Primeiro que só eu peço, né. O Fih, ele não sabe. Ele não sei o que acontece com a cabeça dele que buga… Que ele não sabe pedir um delivery, entendeu? Eu sou o que pego as coisas depois que estão todas sujas e boto no lixo. Porque tem uma pessoa também que pede, mas acha que a coisa evapora depois, né. É a minha vez de falar. Deixa eu terminar de falar. Desculpa, perdão. Ele não consegue pedir, entendeu? Aí quando eu vou pedir um lanche, um prato, ele demora um ano pra escolher o dele. E já aconteceu daí de pedir comida à noite, eu coloco meu prato lá no carrinho… Ele demora pra pedir, o restaurante fecha. Não, não, é verdade. Você vê que coisa, né, meninas? Tenho que confessar que realmente eu sou… Você vê que coisa, né, difícil. Tá, agora é a minha vez, então. Perfeito ou uma qualidade, vai? Qualidade, meninas. Qualidade. Vai ter que ser obrigado a me elogiar, gente. Ai, que bom. Deixa eu pegar outra. Não, não. Tem uma qualidade, tá certo. Tarefas domésticas. Uma grande qualidade. Não tem, gente, não tem. Acabou o jogo. Ele pega o cocô dos gatos. O Eduardo pega o cocô dos gatos, sempre. Que é uma tarefa difícil, gente. Que é uma tarefa difícil, ele sempre tá alimentando os gatinhos. Colocar água é comigo, né. Ele não faz tudo pelos gatos, ele só faz uma parte. Poderia fazer tudo? Poderia fazer tudo. Eu dou o amor que eles precisam, a atenção. Mas é isso. Tadinho, eu vou elogiar ele agora, gente. Agora eu vou elogiar. Que vovô? Defeito. Caracas! Eu vou pegar qualidade, mucho! Vou roubar, vou pegar uma qualidade que agora eu vou defender meu esposo, ó. Felipe, na hora de escolher série. Pô, gente, aí também… Nossa, eu tô se torcendo o pé. Ele é uma pessoa muito indecisa. Geminiano, bota a culpa no signo. Geminiano. Mas eu também sou geminiano e não sou indeciso assim. Mas aí é o seu acedente. Ah, para de graça. E aí, gente, o que acontece? Eu boto… Ai, escolhe você, escolhe você. Aí eu escolho… Ele, ah, essa não. Eu gosto do quê? De uma série cult, alemã, sabe? Eu gosto disso, tias que eu gosto, meu gosto. Eu não vou nem falar de séries que você assiste aqui. Porque estamos no canal do Multishow. Deixa eu pegar aqui um, ó… Tá, não vou nem falar. Ó, defeito, peguei defeito. Ah, você me pegou, eu peguei. Eu peguei defeito, tarefas domésticas. De novo? Não! Ele quebrou… Quem assistiu a primeira temporada sabe que ele quebrou todas as taças, gente. Ele quebrou todas, tanto que a gente teve que comprar outras. Porque simplesmente acabou, todas as taças mesmo. Sabe o que acontece, gente? Eu assumo que eu quebro, né. Porque esses dias ele quebrou a alça de uma xícara… Aí eu pensei, vou fingir que não vi, pra não constrangê-lo. Ele foi, colou a xícara, ele achou que eu não fosse perceber, tá? Eu falei isso, que eu achei que não ia você perceber. Eu falei… Não, mas eu sei que você achou… Eu não falei, você tirou essas palavras da sua mente. Mas eu assumo que eu faço. Eu ia chegar o momento certo de falar. Eu assumo, tá? Você me cortou a minha base. Mas o Se Sobreviver Casa e o React não é sobre o nosso relacionamento, é sobre o relacionamento alheio. Isso aqui foi só pra dar uma esquentadinha aqui, tá? Esquentou, vocês sentiram? Depois, à noite, você vai ver onde eu vou quebrar a taça. Taça, vai ver onde eu vou quebrar essa taça. Você tá me ameaçando, Eduardo. Eu estou ameaçando. Tudo de uma fogueira diferente. Olha! O Ricardo é um momento de atitude, gente. Chegou chegando. Chegou chegando. Beijo em cima e esquenta embaixo, né, Ricardo? Tá esquentando embaixo mesmo, tem que ter cuidado. Porque pode queimar a parte ali. Literalmente, com fogo ali no saco dele. É um ritmo, né. Não quer mais, não. Ela não quer mais, ela não tá aguentando. Ai, tá bem, né? Eu não passei tudo de me lembrança. Você não sabe se ela não quer mais estar aí com ele ou estar aí, né? Não, não. Chega um momento também que a situação é pior do que o cônjuge. É, gente. Pode acontecer. Pode acontecer. Nossa, é um take de sofrência da Thaís, né? Você respeita o sofrimento dela. Para! Ela tá com frio e com um… chorando, coitada. E sendo abraçada pelo Ricardo. E a galinha de bolo. Você viu que a galinha, ela foi uma grande protagonista nessa temporada, né? Gente, eu jamais conseguiria tocar na galinha pra peri-la. Ela ia ser a nossa bichinha de estimação nova, né? Ela é! A gente já tem amizades com galinhas aí, né? Gente, que horror! Com as nossas amigas galinhas. É, sim! Pra não queimar a pessoa. Ai, não tá chegando, meu filho. Ai, eu quase não aguentei a outra saída. A gente pensava separado, a gente foi muito bom. O Gerson, eu quase não aguentei. Ele quase não está aguentando desde o primeiro dia. Tudo, né? Tudo, ele quase não está aguentando. Não, é importante que você não desistiu. Ai, eu não tô… Ai, que fofo! E eles fizeram uma plaquinha com o nome deles ali. Eles que fizeram. Ai, eles, Shai e Gersa. E o Gersa com o coraçãozinho. Ai, que fofo! Muito piscino médio, né? Com o coraçãozinho no nome dele. E a teta dela na cara dele. Aproveita, amigo, aproveita. Quase não desistiu. Nossa, que é pior a noite. Meu Deus do céu. Ai, que romano. Nossa, eu não desistei. Eu amei. Esse olhinho de coco, esse sabãozinho… Pra não ficar cheirosinha. Pausa, 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 pausa. Não sei se vocês lembram, mas… O Jadson, ele foi banhado por outra menina. E a Duane é muito ciumenta. Ela é. Você viu que ela falou que agora ele tá com cheirinho de sabonete? De onde veio esse cheiro? Conta pra mim. Ela usou isso. Sabon? Ah, não quero mais. Você ia ficar sem usar? Usa o pequenininho que foi que eu usei. E o grande, você deixa pra mim. Eu não usei, eu não usei. Mete a linha em rio. Não, pô, ela usou. Deixa aí. Bota ali no… Bota na praia, água salgada e tira tudo. Acabou. Eu não passo mais fio nem foder. Eu invento alguns falávamos que você tava passando frio. Mas eu passo fio todo dia. Tá, mas você não falou. Não, eu preciso falar. Não consigo falar. Todo mundo passa frio, a gente tá pelado no mato. Como passa frio? Não, mas se você tá querendo fazer um layout diferente é porque é como se só você estivesse passando frio. E elas falam no linguajar muito moderno. Se você quer fazer um layout diferente… Um layout? É, tipo, é como se fosse a situação. Eu vou chegar na cozinha, que layout é esse que você fez aqui na pia? Parece que elas estão aprovando um job. É, uma coisa de publicidade, um layout. Chegou a refazão. Sabe? O corpo esquenta muito mais do que a fogueira. Eu não consigo esquentar no seu corpo. Não consigo esquentar no seu corpo. Nossa, se o Felipe me falar uma coisa dessa… Gente… Não consigo esquentar no seu corpo. Tem que se esfregar, né. Tem que ficar num atrito pra esquentar. E aí, ó… Não tem mais isso, você para. Ou eu fico sentada aí, você dorme aí. Não, não sei se cuidar. Tá tendo que ser junto. É… Senta, fica sentada. O amor já acabou. Pra você ver, né, os casais mais amorosos, o amor acabou. Mas os que estavam brigando, o amor apareceu. A Thaís e o Ricardo estão indo até que mais românticos agora, né. O Gerson falou assim, que tal situação não vai fazer eles um casal melhor ou pior, mas ele quer desistir. É, eu acho que é. Ele tá com o dedinho ali, ó, desespero. Eu não concordo. Acordou. Eu não vou te forçar também. É, fenômeno… Não é um limite de superação. O limite dele não é um limite de superação, gente. É o limite do polidance, do Gogo Boy. Pra que casar? Eu já estaria nesse nível, né. Ai, pra que casar, né? Porque lá no fim, tem a pergunta se quer casar ou não. Mas cadê que o Multishow vai pagar o casamento deles? É, né… Tem isso, tá? Eu vou expor Dona Multishow, que Dona Multishow não vai pagar o casamento deles. Nem os bem-casados. Nem o bem-casado, nem o convite. Nossa, Multishow… Sacanagem, sacanagem. Por isso que o Stefano não quis casar. Ia sair do bolo isso dele, gente. Pois é. Saudades, Stefano, inclusive. Ai, saudades. Limite de chuva, pra quê? A gente não vai passar essa noite. E eu falei, você não precisa ficar triste, tá? Gente, ela vai desistir mesmo, tá? Ah não, mas assim, gente, ou você desiste no primeiro dia ou você fica até o fim. Que nem as manas lá do primeiro, elas já desistiram logo lá no primeiro. Ah, não, não, tchau, tchau. O negócio de chegar na terceira semana e querer desistir, Gerson? Beijinhos. Beijo, tchau. Beijinhos. Beijinhos, pode ir. Tem uma mensagem, deve ser alguma coisa. Tem uma mensagem. Peguem toda a comida disponível e seus itens mais importantes e sigam o mapa em direção ao abrigo verde. Pode abrir. Peguem toda a comida disponível e seus itens mais importantes e sigam o mapa em direção ao abrigo verde. Nossa, gente, não dá pra formar o estômago. E os itens disponíveis. Que item? Que eles não têm nem roupa. A Xuxinha do outro. É, a Xuxa. Do vermelho. Do vermelho? No final, se eu não receber esse buquê, eu mato o Jadson. Ah, ela já mandou o recado, gente. Eu não receber este buquete… Eu mato o Jadson. Cara, a possibilidade de não receber. Pois é. O quê? Eu que não recebo esse buquê, não. O porquê, o pedido, sei lá o quê. Olha, olha, olha. E a Thaís, ela se faz de durona, mas eu sinto que ela quer o casamento. Eu senti também agora, com essa olhada aí. E o casal, gente, o casal hétero, tem muito disso de ver o outro fazendo um pelo outro, eles querem fazer igual. Mesmo que eles se odeiem, eles querem fazer, pra mostrar que eles são melhores. Ah, é? Tem essa rivalidade entre casais? Eu não sei se tem, mas tô inventando que eu tenho. Tem umas limpsonas ali, assim. É o Jadson só na linguiçona. Preciso pedir uma coisa pra Witch. O meu abrigo, ele é um abrigo amaldiçoado. Não sei se você sabe, né. Nossa, mas que vale pesada também, né. É, amaldiçoado abrigo azul. Sério? É uma lenda isso? É, não. É real, é real. Amaldiçoado foi criado pra gente. Eu quero saber as histórias. Nossa, o abrigo amaldiçoado. Como assim? E como você… Também você só reclama, Gerson? É a energia negativa, chama coisa negativa. Puxa, encosto. A gente aprendeu com o Sense Márcia. É, poxa… E acumula encosto na cabana. Parece o Felipe reclamando da maldita da taça. Era só uma taça de vidro e tá reclamando da taça até agora. Quem dera fosse uma só. Foi uma assim. Foi o conjunto todo de taça, gente. É… Bruxa. A gente vai pedir um amuleto pra você, pra quebrar essa maldição do nosso abrigo. Sério? Elas estão cagando pra ele. Sério? Ai, meu Deus do céu. É isso que a gente precisa… Algo que faça, poxa, agora as coisas vão começar… Tão fazendo um ritual. Um ritual, pra quebrar todo encosto. Gente, transmite. Eu só vi ela dentro da cabana. Só! Eu não vi ela saindo pra casa. Nossa, gente. Ah, mas… Por favor, né. Não, ficaria só na cabana também, tá, gente. E elas estão falando da energia das pessoas que vão visitá-las. Ih, nossa, aí carregou tudo, Migas. Nossa, aí o abrigo vai cair, assim. Se liga no barraco. Ficou bom? Eu quero ver chover pra ver se tá bom mesmo. Ai, o clima tá animado. O abrigo verde, ó. Tá rolando um jantar. Um fundizinho. Eu gostaria que você ficasse quieto, se você não quisesse quieto. Se você não quer que a gente brigue na frente das visitas. Ai, eu gosto assim, sabe? E, gente, essa frase dela é uma coisa assim… A gente, quando a gente era criança, a gente ia na casa dos outros… A gente via acontecer na família ali. E aí ficava aquele climão… Você queria jantar a comida da outra casa, né? Porque eu ficava até a hora da janta. Tem que ficar, né, gente. Aí começa a rolar esse climão, e você não sabe o que faz. Fica assim, olhando… E aí depois, quando a gente entra no carro… A primeira coisa que nossa mãe comenta é disso. Que a outra foi mal-educada… A minha mãe reparava em tudo. Como se a gente lá em casa não brigasse. Não fez nada, né. Imagina com essa caralho aqui, pelo amor de Deus… Eu já vou te ajudar, eu tô fazendo a sopa! Nossa… A Thaís, o Ricardo é isso. É sobre isso, esse casal, gente. Uma hora ela tá beijando, a Thaís tá gritando… É. E o Thaís tá rindo ali, ó. É, o Jadson só ri. Você quer o quê, Ricardo? Eu quero… Ricardo, o que você quer? Tem que ser aqui na luna. A gente tem um saco, não faz nada também. Mas será que… É, Ricardo, se você não faz nada, você não pode estar exigindo, né? Não pode estar exigindo. Lendária, entregou. Eu não exijo. Não respondeu, deixou ele sem resposta, ó. A rainha, pisão. Fizeram um skincare, né, gente? Já fizeram um skincare da manhã. Casais felizes fazem o skincare junto. Ah, ou casais chatos, né. Coisa chata, essa coisa de gente que fica postando skincare junto. Olha a minha pele e olha quem não faz o skincare. Eu tô belíssima, é isso. Eu tô belíssima! A gente tem bastante tudo que vocês fizeram pela gente. Poxa, a energia que vocês estão… Sugaram, né? Chegou toda a energia da boca. Olha, a outra até triste, ó. Nossa, olha a planta caída, assim, ó. Maravilha, lindica. Foi muito difícil. Tudo ele se emociona. Ai, que gente chata. Tudo se emociona. Ele é sensível, tá… Não tô assim. Ah, sempre ajudou bastante mesmo. Obrigada. Fiz com todo carinho. Obrigada, gente. Um tijolo, tá vendo? Pelo amor de Deus! Já não tem nada… Olha, eu vou te falar uma coisa com esse cara, gente. É um tijolo? É um tijolo isso? Olha… Onde que ela vai pendurar isso? É uma clutch, chama isso. Uma bolsinha de mão. Elas podem usar no BDSM esse tijolo. Não, é muito pesado isso. Gente, o que elas vão fazer com isso? Não tem nem bolso, bolsa pra enfiar nada. Olha que presente de grego. Eu quero que eles vão arranjar no meio do mato também, né, pra dar… Não dá nada, só agradeça e vai embora. É verdade, né. Ai, meu Deus! Cuidado onde você enfia essa mão. O buraco, gente, nem sempre tá limpo. Às vezes suga, então tem que ter cuidado. Às vezes suga, às vezes você enfia a mão no buraco você encontra algo indesejável… Você acha que vai tá… Você acha que vai tá limpinho, não está. Você acha que vai tá abertado e não tá. Às vezes você tá largo demais, né? Então depende da situação. Ai! Que susto, filha da porra! Nossa, é muito grande o buraco. Caranguejo, né? Ai, que nervoso, meu Deus. Legal. Tá bom. Você vai testar aonde? Segura a fotinha. Ai, não, 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 não entra! Cuidado, cuidado. Ai… Ai, que medo. É que elas conseguiram caçar, que bicho… Logo aqui, 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 aqui. Ai, que medo. De uma vez! Calma! Ai! É enorme o bicho. Eu tô tentando entender o que que é ele e o que que não é. É, porque me traz igual uma pedra. Eu já estava sem empurro. Lá vai o Gerson reclamar, quer ver? Reclamar da chuva? E olha que a cabana deles tá bonita, tá bem verdinha, ó. É uma mansão, gente, perto do que podia ter aí no meio do mato. Não é, tá bonita, tá bonita. Você escozou? Nossa, a gente nem comeu, né. Aí não falei que ele ia reclamar? Ai, mas também nessa chuva, ela tem que reclamar, né. Gente, toma uma água, hidrate-se, aproveita pra se hidratar. Não, isso é uma vantagem mesmo. Porque às vezes eles não têm água pra tomar, não sei o nível do que o Multishow é, né. Porque às vezes eles não dão nada. Às vezes você tá num camarim, gente, não tem um biscoitinho, entendeu? Então imagina aí. Não, mas aqui a gente tá sendo bem tá… Gente, aqui tem toda comida… Porque aqui é uma empresa contratada. A gente bateu um pratão hoje… Aí é uma outra coisa, uma empresa contratada é uma outra coisa. Agora no Multishow mesmo, lá no Prêmio Multishow, não tinha nem luz no nosso camarim. Se sobreviver a presente, era assim lá, um esquema. Aí a gente aproveita, assim, essas coisas pra poder mandar umas real. Ai, a gente ama o Multishow. É uma relação assim, se sobreviver quase com isso. E aí, gente, ano que vem a gente vai estar lá de novo. Só convidar que a gente vai, né. E pelo amor de Deus… Agora tá gotejando em mim. Tá bem, né, amiga? Tá pegando em você, ó. É o karma, né? Não, assim, como não vai gotejar e tá embaixo de uma folha? Não, amor, ruim. Não tá pingando. Tá pingando, né? Tudo bem. Não tem que fazer, amor. Não tem que fazer. Tem que fazer, tem que tirar as goteiras. Tá pingando em você? Me fala que tá pingando que eu vou tirar a goteira. Tudo vira uma discussão. Sabe aquele casal que tudo vira uma coisa assim que é simples? Ah, tá pingando aqui, tá? Uma simples brincadeira com papéis, que vira uma discussão, né? Sabe, eu acho um absurdo, sabe, gente? Você não pode quebrar uma tacinha que já vira uma discussão. Estou te perguntando se tá pingando em você. Por favor, tá pingando em você? Fala direito. Fala direito comigo. Eu posso ser grossa com você, mas você tem que falar direito comigo. Não é isso entregar, não tem o que fazer. Se não tem, aí sai rolando uma lâmina e fudeu. Não, não tem o que fazer. Sempre tem o que fazer. Sempre tem que fazer alguma coisa. Então faça, Ricardo. Para de também resmungar. Faça alguma coisa. Os dois estão errados aí, gente. Eu acho que os dois estão errados. Se eu fosse terapeuta, eu já tinha dado um tapão na cara dos dois. É. Gente, uma terapia de casal… Como que aguenta? O psicólogo sai doido disso aí. Entendeu? Ela me respondeu, você viu? Ela me respondeu, gente. Ela não tem mais força. Cara, eu juro por Deus, se você mexer nessa cama se eu for pra algum escâmbio e eu voltar, e se daí tiver no chão… Eu não volto mais pra você. Eu fico no escâmbio. Eu fico no vizinho, eu fico no mar, eu fico na praia. Às vezes, se a cama do vizinho for melhor, você vai ficar no vizinho. É isso mesmo, Ricardo. Se você não der conta, vai ficar com o vizinho sim. Ah, tá certa, né. Ainda mais se o vizinho for o Jadson. A gente não pode julgá-la, né? Não, não. Se a cama do vizinho estiver em pé, vou… Tá bom, vou fazer só piada. Se a cama do vizinho estiver de pé, ela vai. E aí você entenda o que você quiser com essa parte de ficar em pé. Porra, em pé. Fica tranquilo. Ó. E ele sai e volta pra brigar mais, né. Porque o casal é assim, né… Deixa aí. Deixa não ter pra onde ir, ele vai pra… Como não tem um tanto de mato aí, vai pra um pico, vai pra praia. Olha a galinha ali, coitada, abandonada. Ninguém dá atenção pra ela. Pode tirar as duas minhas, aí fica uma bosta. Sai. Eu achei que a cama tá bonitinha. Mas também, se tá fazendo um negócio, a pessoa chega e fala que tá uma bosta. Então você vem, eu vou ser fácil a você. Ou você não vai deitar aqui? É, eu vou deitar sozinha, eu vou dormir sozinha aqui. Eu vou deitar com a galinha e você que fica olhando. Ai, maravilhosa! Tudo bem? A única coisa… Eu tô aliviada de ver mais gente diferente, ó. Ai, é, né? Ai, você viu uma coisa… Agora separou bem os casais, ó. É, você misturou tudo. Oito e dois, tudo bem? Que bom, te ver de novo. Oi, pra… Porque ela não respondeu, né. O Gerson, que bom te ver de novo, ela não falou nada. Ela já foi abraçar a tua Anny. Mas é assim que você se livra de situações contrangedoras, que parece… Se tem mais alguém perto de Havaia, finge que você nem foi com você. O negócio é ali. Prazer. Muito bom, Anny. Muito. Tudo bem? Tudo bem. Ótimo. Então a Annyl foi pra lá, pros rintestrelos. E a gente sobrou aqui. É, nós mesmos. Realmente somos… Nós mesmos. Rabugentes. Os indesejados… Quando eu ouço, a gente dividiram, né, os grupos entre os simpáticos e os indesejados, os que reclamam mais, né. Pois é. E a Thaís tá no simpático, você acha, gente? Ai, por favor, também, né. Tá tudo errado isso aí, essa divisão. Vocês acham que a gente estaria em qual grupo? Qual estaria em qual aqui? Quem você acha que é o indesejado e quem você acha que é o simpático? Comenta aqui embaixo, tá, gente? Porque as aparências enganam, tá? Esse sorrisinho aqui, esse olhinho fechadinho enquanto ri… Isso aqui é um demônio, tá? Olha isso! Me atacando, eu não falei nada. Eu não falei nada. Vamos rir do Gerson, que a gente ganha mais. A Witch completou o quarteto dos ranzinzas. Ah, esse é o quarteto dos ranzinzas. A gente tava achando meio estranho mesmo. Então eu acho que tá certo, porque o Gerson só reclama. A Toany também só reclamou, né. A Witch também, gente, eu senti que ali… Bom, se bem que a outra reclamou mais que a Witch, né. Então, né. Mas as duas pareceu que estão em quase a mesma vaia. Acho que foi por pouco, assim. Mas a Thaís… Tá certa, ela tá aí, né. Foi culpa do layout. O layout que estragou, né. Mas o Ricardo devia estar aí também, porque ele também só reclamou. Eu também não entendi muito bem, mas tudo bem. Tudo foi. É, eu não acredito! A Witch também tá até mais avaliada. Aí é um grupo legal. A música até mimou. A outra pulando. Olha a diferença do clima, gente. A outra pulando. Todo mundo feliz. Todo mundo feliz que se livrou dos cônjuges. Ai, gente, esse dia quem sai sem o esposo, né, é uma delícia. Que dia que é esse? Saudades, né, faz tempo. Que dia que é esse? Que negócio é esse? Ai, gente, vamos comer, vamos louco. Pelo amor de Deus, eu já tô comendo. Nossa, já tá comendo. Nossa, alegria. Eu queria, com certeza, vir aqui apenas com o Gerson, né, em casal. Apenas com ele, é muito romântica. Mas chegando aqui, né, a gente se encontra com uma galera. Mas é uma galera… Uma galera de duas pessoas, gente. Ai, mas é… É o que tem, né? É o que está dando, tá, gente? Não aglomerem, é o que tá tendo. É simpáticos, é uma galera do bem. Tenho certeza que vai ser uma noite muito, muito longa e muito incrível. Nossa, eles estão muito empolgados. A gente achou o pano e a comida, dá uma animação maior. Que lindo! Tem escova aí, velho? Escova de dente, sabonete… Ai, tem todo kit de blogueira, o recebido. Tem todo um recebido ali na praia. Ai, que delícia. Ah, mas eu vou lavar meu cabelo é agora. Você, ó, você. Ah, gente, poxa vida, um cabelão desse aqui passando por uma desidratação não dá, né? É difícil, né? Olha lá, eu seria agora no chinelo, ó. Banhinho, creme… Preciso dar um jeito nesse cabelo, esfregar mais umas partes que eu tô encardida demais. Parece que eu passei 20 dias na tela. Passou, né, gente? Tá passando. Não vamos fazer a Viih Tube, gente. Aê, Viih Tube, toma banho! A gente tem que se lavar, né? Precisa ter a higiene. Se sobreviver, toma banho. Nossa, a Viih Tube nunca ia participar desse. Conversou com o Gerson que normalmente você briga, se explode. Você falou que você é muito exclusivo. Tanto que aqui você tá se controlando muito, tá até se admirando. Ih, focou com o Gerson a respeito do Ricardo. E assim, por exemplo, né, o casal… Os dois tretam tanto que devia estar o casal todo no ranzinho. Isso que eu falei naquela hora, você não presta atenção. Eu falei isso, tá vendo? Não presta atenção no que eu falo. Ai, né, desculpa. Poxa, fica difícil. É que a gente costuma ignorar. É o próprio café da Ana Maria Braga, né. Dá uma melanciazona. Isso, né, lembra que você falou? Aí ela comentou que normalmente você se explode e demora muito pra pedir desculpa ou reconhecer. Nossa, parece alguém que eu conheço, gente. Parece muito alguém que eu conheço. Coincidentemente, também parece muito alguém que eu conheço também. Nossa, não pede desculpa quando briga. Explode do nada. É, não pede desculpa, né. Explode! Fiquei que te filmo bem rapidinho. Mas é, tá mesmo. Mas ela tá do meu lado muito, né. 100%, velho. Parece que ela tá bem feliz com isso. Que bom. Que bom que… Espero que isso tenha servido pra isso. Ah, contou coisas legais. Vamos tentar sentir isso. Não é só escambação também, né. É que tem que falar bem também, né, pra… Pra não ficar chato. Na hora da fofoca, o pessoal falar coisa boa. Não fica chato. É um do outro. A gente meio que dá as mãos assim, ó… E fecha os olhos. Nossa, vamos fazer um tempo. Tem que ser de pé e recusar, velho. Você fica do jeito que você se sente contorçado. Só relaxa os ombros. É sério, sério. E os da mão? Aí, faz o quê agora? Agora ele tá rindo, nem tá me dando atenção. Eu seria ela, gente. Essas coisas de meditar, de dar a mão, eu não consigo prestar atenção, não. Eu ia dar risada. Eles estão todos rindo. A Thaís tá se mijando também, ó. E o Gerson tá levando… O Gerson é o único que tá levando a cena. É, pra você ver. Ele quer tirar o encosto, gente. Aí queria chegar ali, ia! E gritar assim, ia! Alguém solta um punzão, sai sovoreia. Pum! É que eu não tenho muita paciência, mas vou tentar. A Uish tentou fazer um ritual de meditação, eu não consegui fazer. Tem que ser a Uish, né? Eu sabia que era coisa dela isso aí. Não, mas isso da meditação, às vezes, é bom mesmo, tá, gente? É bom você meditar, pra você… O Fih tá nessa vibe agora, gente, do yoga… Eu estou nessa vibe mesmo. O que tem, Eduardo? Eu tô nessa vibe. E o outro… A trilha sonora até muda, né? Olha que imagem linda, gostosa, fazendo trança uma na outra. Essa noite foi uma noite de descontração mesmo, a gente deu muita risada. E foi uma noite, assim, muito… muito boa. Ai, que pena que tem que voltar, né, amiga? É, que pena que o outro grupo tá carregado, bem carregado. O pessoal é barato, viu, mano? É. Aquele moleque é um sarro, viu, mano? Ó, até os ranzinhos estão se dando bem. Daí ele chega contando um monte de coisa legal pra ela agora. Só que com ela não aconteceu nada de legal com o outro grupo, nada. Ah, mas deu pra dar uma aliviada, eu acho, na tensão que tá a avó. Agora que a gente vai saber. Tava vontade, tava tranquilo… Tá, tudo junto, tava. Tava sossegado. Só eu que sou chato, eu sou ranzinho, né. Cara, era pra você voltar assim que você era mais calmo. Você voltou pior. Eu tô querendo ir embora dessa porra que eu não aguento mais. Olha! Nossa! Ricardo, daqui duas semanas a gente vai ter uma live. Se você falar assim comigo, eu desligo a live na sua… Eu vou te expulsar da live. Mas a Thaís devia ter ido pro outro grupo, então, mesmo. Poxa, que cara chato. Vai embora então, ninguém tá te segurando. Juliado, se prepara que vai cair tudo em cima da gente, hein, meu. Vamos fazer esse telhado, fechar essa frente, fazer fogo. Que aí você, você e eu, hein. E pau no gato. E pau no cu do mundo. É assim que funciona, como sempre funcionou. Nossa, ele tá nervoso. O que aconteceu? Ele veio de um bagulho mó zen, assim, né? Nossa! O que aconteceu? Ele que tinha que estar na fogueira descarregando o rolê ali. Eles deviam ter feito a roda em volta dele. Nossa! Certo? Nossa, meu, calma. Dá um beijo. Calma, me dá um beijo. O que é isso? Não vai dar? Nossa! Nossa, é pra dar um beijo na Cris. E também, depois desse diálogo… Eu não sei se eu amo ou se eu odeio, mas é o jeito dele, né. Ai, Thaís, ó… Nunca vai mudar, tá, amiga? Ah, é porque uma hora… Não muda, não melhora, é verdade. Hoje é só alegria, cara. Hoje é só flores. Eu vou vender lenha. Vende-se lenha. Ai, minha. Pequena, média, grande… É isso, sabe? Ela tava procurando qualquer passatempo pra não ter mais que a Tana Ricardo, gente. Ih, zoou, zoou, zoou. Cortei o dedo. Ah! Ai, meu Deus! Ai, ele cortou o dedo, Senhor Jesus. Ele cortou o próprio dedo, é isso? Ele tava com a madeira, enfiou uma farpinha ali… E cortou. Deus. Nossa, esse homem já é chato sem estar machucado. Você imagina agora. Nossa, Thaís, olha… Agora eu entendo o que você prefere. Eu entendo porque ela prefere os cachorros dela, lembra? É, pois ela já tinha soltado, né. Ah, tudo explicado. Agora é o momento de meditar pra sair daí. Senta, senta, senta. Só vai desmaiar. Senta, senta, senta. Reloche. Senta! Reloche. Vida a água, gente. Sufidação, gente. Ah, caralho. Ah, Regito! E agora que a gente já viu o Ricardo sofrer, vocês corta, gente! Agora que essa é a vingança do programa? Pois é, será que ele ficou sem o dedo dele? Será, gente, que aconteceu uma coisa séria? Será que ele foi socorrido? Será que ele vai ter que deixar o programa por conta desse fraturamento de dedo? Eu estou passando. O que importa é que a gente vai descobrir na semana que vem. Semana que vem é a quarta e última semana do reality, gente. Tá acabando. Tá acabando, gente. Foi interessante, assim. Novos casos, novas dinâmicas, né. Foi interessante. Exatamente. Mas ainda temos aí uma semana pra aproveitar. E também aquele episódio especial, onde a gente entrevista os casais. Ai, gente, olha… O Ricardo vai ter que se ver comigo. Se ele não se ver com a Thaís, ele vai ter que se ver comigo. Você já tá preparado? Nossa, vai… Ó, a língua igual a chicote, ó. Tá? Comenta aí o que vocês querem que a gente pergunte pra eles, tá? Sim, e além de comentar aí o que vocês querem saber deles, comenta qual tá sendo o seu casal favorito. Porque a gente quer saber a opinião de vocês também. Qual casal? Ih, se foi o dedo da aliança agora… Ele pode ter uma desculpa, né. O dedo da aliança já foi, Thaís. Aí não dá, tá? Você acha que vai ter casamento? Quem vai casar, quem não vai casar? Comenta bastante, deixa o like. E se inscreva aqui no canal Humor Multishow. Lembrando, gente, que estamos aqui toda quarta-feira, meio-dia. E se sobreviver caso, segunda temporada tá passando no Multishow TV. De segunda a sexta, às dez e meia da noite, tá? Ai, eu tô ansioso. Ai, tô muito ansioso, tô adorando! Momentos finais, aguardamos vocês semana que vem. Semana que vem. Beijo, gente! Tchau, e cuidado com o dedo. Cuidado onde você vai ficar fucurcando o seu dedo, Eduardo. Que eu quebro a taça, mas eu não corto o dedo. Não corta o dedo. Ai, meu marido é perfeito, amo ele. Nossa, me metralhou o vídeo inteiro. E agora vem com carinho. Eu falei pequenas coisinhas. Mas tudo é muito pequeno comparado ao tanto do amor que eu sinto por você. Ou ao tamanho de outras coisas, né, gente. Aí… Tchau! Nossa, e se a gente brigou, hein. Imagina! A gente brigou bastante, bastante.